Tira dez maçãs assim, tira cinco mangas assim, tira dez maçãzinha assim, pode tirar cinco mangas, moço, pode tirar cinco mangas agora, pode tirar cinco mangas assim. Tira dez maçãs, cinco mangas, cinco mangas assim, cinco mangas assim, cinco mangas assim, cinco mangas assim. Se inscreva no canal. 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 E aí